Olá, bom dia Boa tarde, boa noite Eu estou com uma séria dúvida Eu estou achando que vou ter que mandar O brinquedinho para o médico de novo Eu tenho a sensação Que a primeira está trastejando Um pouco Queria não, mas eu acho, sei lá Não vai ter jeito Vai ser o que Vamos aí, lendo bolinhas Fazendo coisinhas menores Trabalho mecânico que a gente faz Em segredo É necessário, mas as vias de fato Ninguém quer saber o trabalho do operário Vou baixar aqui a velocidade um pouquinho Só para eu Vamos lá, é o pleco pleco Enlouquecer Tá bom E vamos lá Vamos lá Primeira música A página 22 E depois eu vou para a página 23 E depois eu vou fazer o primeiro Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Página 23. Tchau. 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 Última linha. Tchau. 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 Amém. 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 É isso aí. Então estamos acabando por aqui. Com mais uma musica inteirinha. Então conforme as coisas vão andando eu vou gravando mais coisas. Por enquanto é só para vocês acompanharem o desenvolvimento. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.